Este circuito de aprendizado prático número 2 da revista ABC da eletrônica de número 5 ensina a usar um oscilador como alarme. Um hit switch ou vários em série com proximidade a um imã se comporta como um fio comum. Assim a corrente atravessa o resistor de um mega-ROM e caminha bem reduzida diretamente ao polo da pilha. Quando ocorre a invasão, a porta-janela sendo aberta, separa o imã do hit switch fazendo com que o hit switch comporte um fio partido. A corrente automaticamente passa a circular pela base do BC549, com a corrente vinda da base do BD140 que entra no coletor do BC549 saindo pelo emissor. A forte corrente que passou a circular pelo BD140 alcança o alto-falante e parte dela passa a circular pelo resistor 4K7 que começa a carregar o capacitor de 10 nF. Este, ao alcançar seu limite, inverte a direção da corrente para ele, desligando o BC e o BD. Isso só faz questão de milissegundos, fazendo com que tudo volte à situação anterior. Esse processo se mantém em uma oscilação que liga e desliga o alto-falante, gerando as vibrações sonoras. Vale ressaltar que se o invasor retornar o imã a sua posição original, fechando a janela ou porta, o circuito retorna em situação original em repouso, como se nada tivesse acontecido. Esse aqui é mais um circuito que o ladrão gosta. Se você tira e bota de novo, aí ele desliga. Olha que beleza. Aí o ladrão entra e fecha a janela de novo. Olha que beleza. Olha que beleza.